Bom dia, boa tarde família Estamos aqui no almoço, vamos fazer um vídeo de agradecimento A todos vocês Aos 6.115 inscritos Muito obrigado de verdade Um vídeo agradecendo a vocês, a Deus A minha família A meus irmãos da família LN A todos os irmãos que colam com nós Vem prestigiar comigo sempre Vamos agradecer a todas as visitas que ocorrem aqui Que os caras fecham mesmo comigo Agradecer o Anderson Ao Tarado Ao Gordelícia da Fazer Ao filho dele Vocês aí, a família inteira do canal Agradecer o tio, agradecer a Thales Caps Agradecer A todo mundo Que fazem parte da minha vida O rolezinho de Ronetão ontem Foi monstro hein tio Então vamos agradecer a todos vocês aí Muito obrigado de verdade mesmo Putz, o bagulho teve um crescimento rápido A gente tá crescendo muito Eu nunca vou esquecer de vocês Né, de todos vão ser lembrados Com certeza É, que nem eu disse no vídeo de salves Com certeza o meu canal tem informação Tem entretenimento Tem uma diversão Né, e eu sempre procuro ajudar vocês Procuro ajudar vocês É, o O que eu fazia Né, o que eu fazia no Youtube Que era procurar informação A procurar Essas coisas que a gente passa aqui pra vocês Né, dicas Seguros Né, um foco pra vocês Ter a 4 cilindros de vocês, né Porque eu consegui O Anderson conseguiu Todo mundo consegue É, todo mundo consegue, né Andar E Por que você não pode, né Você também tem dois braços e duas pernas Pra poder andar, né Por que não vai andar, né Então vamos lá família Tá aqui meio que garoando hoje Domingão Vamos Pra casa almoçar Caraca Minha moto berra muito, hein Agora que eu tive a diferença Caraca, bateu a câmera no tanque Então é isso aí família É Vamos Agradecer vocês todos aí Não tem Nenhum o que falar Mas Vai vir a camiseta aí Vai vir Pode ter certeza Tô correndo atrás já As camisas E eu quero vocês usando no banho Na piscina No rolê Aonde vocês for Quero vocês usando a nossa camisa da família Né, tio Quero todos vocês usando Pra cagar Pra mijar Pra ver as minas Vai pro rolê E é isso aí família E aí qual a diferença Da XJ e a Hornet Pra fazer um videozinho aqui rápido Pode Pode prestar atenção Que a XJ Pode prestar atenção Os irmãos Ali Pode prestar atenção Que A XJ6 Só trabalha em alta Então é uma moto Que você Que ela Que você acelera Ela Vamos supor assim Vamos dizer assim Pra vocês entenderem Uma moto que você acelera Ela E você Tem mais o domínio A Hornet Quando explode Amigão Fudeu Ela Se você não segurar Ela te joga de cima Mano Então assim Pra você andar no dia a dia Com a XJ É melhor Você entendeu Ó Vou te dar Se ligado Vê como ela vem Cheia Viu como ela vem Então é essa Grande diferença E a Hornet Eu percebi Que ela faz Muito mais curva Assim Bem mais curva Que a XJ A XJ é uma moto De você trabalhar A curva Entendeu Só que a XJ Que é muito mais leve Pro trânsito de São Paulo Pro corredor Pra você Né Então Então Um BR incrível Né mano XJ Os estouro monstro Então assim A Hornet Pode ser É Eu acho que vai ser Uma das próximas É Da próxima moto minha A Hornet pode ser Uma próxima moto minha Como eu ando muito Na cidade Agora a Z Eu acho que Eu não compraria Porque é uma moto Que estressa pouco Né E a Hornet Estressa bastante Igual a XJ Na verdade A Hornet É mais moto Que a XJ Chovendo Chovendo aqui Não vamos exagerar Né mano Porque escorrega muito Entendeu família Então é isso aí É a diferença Entre a XJ E da Hornet Que eu tive assim Né E me acostumei Muito com a Hornet Né Porque ela é uma moto Gostosa de ser pilotada É macia Né A Z Kawasaki Já é uma moto Mais dura Mesmo né E Ela é parecida Assim com a Hornet A Hornet É parecida Assim com a Com a XJ Entendeu família Só que ela vem cheia Mano Tá vendo A Hornet Ela vem mortinha Você tem que Chamar na embreagem Dela Pra ela Dar uma acordada Certo família Vamos agradecer Todo mundo Aí minha família Vocês Faz parte da minha família Tamo junto sempre Obrigado de verdade Mesmo vocês me inscritos Nossa tendência É só 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 estourar Né Tio Muito obrigado Por compartilhar meus vídeos Aí Por fazer parte Da minha vida E essa aí A diferença Da XJ E da Hornet É nóis Até o próximo episódio Olha o cheirinho De rango Hum